Olá, estudantes! Seja muito bem-vindo ao meu canal, que é a Equidade de Dasco falando. O vídeo de hoje faz parte da resolução dos exercícios de matemática do Enem resolvidos, tá? Todos os exercícios de matemática da prova de 2022 e de 2021 estão resolvidos aqui no canal. Linha a linha, passo a passo, num clique, você tá dominando o assunto. Bom, então já sabe, né? Pega lá, prepare-se, papel e caneta na mão, cola o olho aqui, porque a gente aprende matemática fazendo. Então, não perde tempo, aproveita aí e vem fazer comigo. Vamos para a nossa leitura e resolução? A massa de um tanque de combustível depende da quantidade de combustível, do tipo do combustível e da massa do tanque quando está vazio. Sabe-se que um tanque tem massa igual a 33 quilos quando está cheio com gasolina? Pessoal, olha só. A massa do tanque com gasolina, o total, é 33 quilos. Isso quer dizer que 33 quilos não é só a gasolina e não é só o tanque, são os dois juntos. Pronto, eu já entendi. Vamos colocar isso numa equação matemática? Eu vou colocar X para o tanque, ok? E G para a gasolina. Então, tanque mais gasolina está dando 33 quilos, tudo bem? 37 quilos quando está cheio de etanol. Opa, então o tanque mais o etanol dá 37 quilos. Olha, veja só, a gente já montou, pessoal, duas equações. Lembrando que equação é sempre quando você tem um sinal de igual e quando você tem uma incógnita. Então, se eu montei duas, eu tenho um sistema de equações. É legal você tomar nota, esse é o nome da resolução de hoje. É legal você tomar nota porque quando você parar para estudar, você sabe que você já aprendeu como que se monta, tudo bem? Vamos continuar o raciocínio. E a densidade da gasolina é 7 oitavos da densidade do etanol. Outra informação importante aqui, ó. A densidade da gasolina é igual a 7 oitavos da densidade do etanol. Olha só o que a gente montou também. Bom, o que ele está querendo saber, né? Qual que é a massa em quilogramas do tanque vazio? Opa, lembra aqui o tanque, ó. Tanque mais gasolina, tanque mais etanol. O tanque não era o meu X? Então, ele está querendo saber o meu X. Deixa eu anotar aqui, ó. Deixa eu até colocar isso daqui da mesma cor para ficar bem organizado. Então, a densidade da gasolina é 7 oitavos da densidade do etanol. Então, gasolina é 7 oitavos da densidade do etanol. E ele está querendo saber o X. E quem é meu X? A massa do tanque. Ele quer saber o meu X, ok? Então, como que eu vou fazer isso, pessoal? Sistema de equações, primeiro passo que a gente faz é, digamos, isolar alguma incógnita, né? Ou seja, a gente tem três incógnitas. Tem a massa do tanque, tem a massa da gasolina e a massa do etanol, ok? O peso, ok? Bom, eu vou isolar o X. Eu vou isolar o X porque ele está nos dois, né? Então, eu vou lá, ó. Isolar o X na primeira. X igual a 33 menos G. Tudo bem? Eu poderia isolar a segunda? Poderia. Eu vou até isolar a segunda, então, tá? Tanto faz por onde você vai começar, hein? A ideia é que você siga o mesmo raciocínio. Eu isolei o X e o E que estava somando, eu vou passar a subir traindo. Exatamente. E agora, por quê que eu faço? Eu vou lá na primeira equação, né? Porque eu substituí a segunda, ó. Eu substituí a segunda. Então, eu vou trabalhar a primeira. Ah, por quê? Eu não posso substituir a primeira e trabalhar com a primeira? Não. Você substitui uma equação e trabalha com outra. Por quê? Conceito de sistema de equações. Senão, você vai zerar a conta, tá? Então, vamos lá. Isolei a segunda e vou trabalhar com a primeira, né? X mais gasolina igual a 33. Pessoal, a gente já sabe que o X, eu não tenho um valor para ele. Eu não sei se ele é 1, se ele é 1.000, se ele é 0,5. Eu não tenho um valor para ele. Mas eu tenho uma equação para X, ó. Eu posso dizer que 37 menos E é X. Então, no lugar de X, eu vou colocar 37 menos E. No lugar de X aonde? Por aqui, ó. No lugar de X, eu vou colocar 37 menos E. Tudo bem? E o G, pessoal, eu também não sei quanto que vale a gasolina. Só que eu sei que a gasolina também tem uma equação para ela, ó. A gasolina é 7 oitavos, ó lá. A gasolina é 7 oitavos do etanol. Ué, Prô, por que você fez isso? Para que, pessoal, eu fique com a mesma equação, ó. Eu fique com a mesma incógnita. Porque se eu estou com a mesma incógnita, agora eu consigo montar a minha conta, a minha equação. Entende? É que nem a equação de primeiro grau. Bom, o primeiro passo que eu tenho que fazer agora é lembrar que eu tenho uma fração. Se eu tenho uma fração, eu vou lembrar que todo número inteiro tem um imaginário. Para que, Prô, que você está fazendo isso? Porque eu vou ter que deixar esses números de baixo que eu chamo de numerador, tá? Anote aí, por favor. Numa fração... Vou deixar aqui no cantinho, ó. Uma fração, vou colocar x, y. O número de cima é numerador, tá? E o de baixo, ele é denominador. Eu vou ter que deixar todos eles com denominador igual. Então, o que eu vou colocar para o 1, 8? O 1 ou o 8? Sempre quando você tiver o denominador com o número 1 e qualquer um outro número diferente de 1, sempre vai ser o diferente de 1, tá? Prô, como é que é isso? Se eu for montar aqui, ó, seria o MMC disso daqui. Quando você vai fazer o MMC, você vai dividir o 8. Sempre dividir o 8. Você vai simplificar ele. Então, eu vou tentar simplificar ele, ó. Eu vou dividindo. Quando eu dividir ele, pessoal, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu cheguei ali no 8, percebeu? Então, se o MMC entre 1 e 30, vai ser 30. Se é MMC entre 1 e 2, vai ser 2. E por aí em diante, tudo bem? Então, eu já coloquei o 8 ali. Ah, Prô, e como é que eu faço em cima? Bom, pessoal, quem já trabalhou com fração, lembra que a gente tem que... Deixa eu só arrumar essa linha aqui. Quem já trabalhou com fração, sabe que após encontrar o MMC, nós temos que pegar este denominador, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Como assim, Prô? Não entendi. Você vai entender. Vamos lá. Pega o 8, divide por 1. 8 dividido por 1 dá 8. E multiplica por 37. Vamos lá, ó. 37 vezes 8. 7 vezes 8, 56. 3 vezes 8, 24. 24 mais 5 dá 2, 9, 6. Menos... Deixa eu apagar essa continha aqui pra não ficar rasurada a nossa lousa. Agora, vamos pro outro aqui, ó. Pro outro termo. 8 dividido por 1, 8. 8 vezes E é 8E. Tudo bem? E continua o raciocínio. 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes 7 dá 7. Então, vou copiar o 7E. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 33. 33 vezes 8. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 8, 24. Mais 2, 26. Dá 2, 6, 4. Percebeu? Eu dividi sempre pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. E agora, Prô? Agora, pessoal, eu posso cortar esse denominador aqui, ó. Por quê? Porque é conceito, tá? Sempre quando você tira o MMC, divide pelo de baixo e multipliquei pelo de cima numa equação de primeiro grau, você pode cortar esse número de baixo, mas no matemática eu vou chamar de denominador. E agora, Prô? O que que eu faço? Olha, você pode agrupar isso daqui, pessoal. Deixa quem tem letra do lado esquerdo, ou seja, eu chamo de primeiro membro, tá? Quem tá à esquerda do sinal de igual. E quem tá à direita, eu vou chamar de segundo membro. Ou seja, eu tô separando quem tem letra de quem não tem letra, tá? Detalhe, você percebeu que o 296 tava positivo e eu vim ele pra cá negativo. Por quê? Pro também conceito. Antes ele tava antes do sinal de igual, e agora ele passou pra depois do sinal de igual. Ah, então quando eu inverto em relação a primeiro membro, segundo, esquerda ou direita em relação ao sinal de igual, eu tenho que inverter essa operação? Se tá somando, subtraindo e por aí em diante? Exato. Você tem que fazer isso. Show? E agora o raciocínio. Menos 8 menos 7 dá menos 1, ok? 264 menos 296 dá menos 32. Confere aí. Se você tem 264 reais na sua conta e você tira 296, você fica devendo 32. Show? E agora, pro? Isola o E, desce o menos 32. O menos 1 tava multiplicando o E, ó. Todo número, todo número pessoal que tá do lado de uma letra, ele tá multiplicando, tá? Então, ele vai passar lá pro segundo membro o inverso da multiplicação, que é a divisão. Então, vai ficar menos 32 dividido por menos 1. 32 dividido por 1 dá 32 e menos com menos dá mais. Opa, então o que que é isso, pessoal? Isso daqui é a massa do etanol, não é o E. O E igual a 32. Então, a gente achou a massa do etanol. Agora, vem aqui, ó. Se a massa do etanol é 32 e o tanque mais o etanol é 37, ué, eu vou fazer aqui no cantinho. Isola o X, desce o 37, o 32 tava somando, vai passar subtraindo. 37 menos 32 é 5. Então, a massa do tanque é 5. Alternativa D de dado. Pessoal, tudo que a gente trabalhou aqui é conceito de sistema de equações. Você que está aí do outro lado, de repente, pensando, nossa, não me recordo disso, foi muito rápido. Dá pausa no vídeo, retorna lá, mas anote aí no seu passo a passo, ó. Basicamente, o que que nós fizemos? Nós montamos as duas equações com a informação que ele deu, ok? Depois, nós isolamos uma equação e depois nós substituímos esse X, que era a massa do tanque, e G, que era a massa da gasolina. Nós substituímos pra ficar tudo com a mesma letra. E depois, pro... Ah, depois a gente trabalhou com fração, que isso aqui é conceito que a gente aprende lá no quinto ano. Depois, a gente trabalhou com equação de primeiro grau, isolando esse Ezinho, porque é ali que eu quero saber, né? A massa do etanol. Equação de primeiro grau que a gente aprende ali no sétimo ano. Pessoal, exercício mastigadinho, resolvido, linha a linha, pra você. Num clique, tá prontíssimo, outra prova. Pessoal, por hoje é isso. Comenta aqui se você quer a resolução de algum outro exercício, não necessariamente do Enem, pode ser de vestibular, de concurso público, algum outro exercício que você tá encafifado aí, tá travando, não tá conseguindo deslanchar na resolução, entender? Então, deixa aqui que a gente vem resolver, tá bom? Ah, e se fez sentido essa resolução pra você, vai lá, compartilha com o amigo, com a amiga, aquela que você sabe que ela durante a aula, durante o estudo também tava perdida nisso, dá uma ajudinha lá pra ele, tá? Pessoal, agora sim, obrigada por hoje, espero ter colaborado e vai lá, gabarita essa prova. Música 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 Música